Idosos e pessoas com deficiência precisam atualizar os dados do Cadastro Único para manter, por exemplo, o benefício de prestação continuada do INSS. Quem perder o prazo poderá ter o pagamento suspenso ou até mesmo cessado. A atualização precisa ser feita no mínimo a cada dois anos. Em Londrina, os beneficiários devem se dirigir à central do Cadastro Único que fica na Secretaria de Assistência Social, na Avenida JK, centro de Londrina. Eles vão agendar, é um serviço agendado pelo município, então é importante o cidadão não deixar para a última hora, porque às vezes tem que esperar o agendamento ali e isso aí pode correr o prazo do INSS. O benefício de prestação continuada é concedido a idosos e pessoas com deficiência que não têm condições de se manter sozinhos e nem com a ajuda de familiares. Eles recebem um salário mínimo por mês. O Cadastro Único é pré-requisito exigido pelo INSS para o pagamento do BPC. Por isso, é importante mantê-lo atualizado. Quem perde o prazo pode ter o benefício suspenso ou até mesmo cessado. A partir da suspensão, o cidadão tem 60 dias para fazer a regularização no Cadastro Único e fazer a solicitação de reativação ou solicitação de pagamento não recebido perante o INSS. Passado esses 60 dias sem tomar essa providência, o benefício aí é cessado definitivamente e o cidadão só tem direito à reativação desse benefício após ingressar com pedido de recursos junto à junta de recursos do INSS. O INSS reforçou o apelo aos beneficiários para que mantenham a atualização do cadastro depois de notar um aumento no número de solicitações, de reativação do benefício e também de emissão de pagamento não recebido. O órgão não informou os números. Temos vários casos que após até a suspensão, a cessação do benefício, o cidadão procura o INSS. São muitos requerimentos de reativar benefício, de solicitação de pagamento não recebido por falta de atualização do Cadastro Único. Então, nós recomendamos que o cidadão que não queira ter dor de cabeça em relação a não perder o seu benefício ali, que ele fique atento para sempre fazer essa renovação do Cadastro Único no tempo de dois anos para que não possa ter nenhum problema em relação a isso.